Olá, Vanessa. Olá, Vanessa. A Vanessa voltou. A nossa grande Vanessa. Também ela. Também ela, mas com a tua cara. A Vanessa voltou. Voltou. Ela tem estado ausente e hoje convidei-a para vir aqui ter connosco também, porque faz parte também desse trabalho. Está em duas canções que foram escritas com ela e fazia todo sentido ela estar aqui também. Vamos ouvir a primeira? Sim. Então vamos lá. Isto foi uma briga que nós tivemos hoje. Tu não eras assim quando te conheci Sorrias para mim e falavas de ti E agora pergunto Dizes não é nada E sonhas acordada com uma história encantada Tu não seres, tu não tens mais nada para mudar E até já implicas com o meu respirar E essas rugas que tens marcadas no teu rosto São a história e a memória daquilo que já foste Eu senti que sem ti A vida era demais Eu e tu Tu e eu Nós não somos iguais E tu és a razão das vidas infernais Eu não sei Eu só sei Eu não te quero mais 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 Tu não eras assim em quem acreditei És o povo da corte quando já foste rei E na nossa novela eras protagonista Mas perdeste o papel por seres egoístas O estado que passei por estar sempre ao teu lado Os amigos que perdi por ter acreditado E estas rugas que tens marcadas no meu rosto São a história e a memória daquilo que já foste Eu senti que sem ti A vida era demais Eu e tu Tu e eu Nós não somos iguais E tu és a razão Das vidas infernais Eu não sei Eu só sei Eu não te quero mais 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 Eu sempre rio sem ti, a vida era demais Eu e tu, tu e eu, nós não somos iguais E tu és a razão das vidas infernais Eu não te quero mais Eu não te quero mais Eu não te quero mais Eu não te quero, eu não te quero mais